Preste atenção no que eu vou te dizer É necessário você aprender Porque um dia você vai ter alguém E vai ensinar também Sempre que você chegar da rua Bave a mão E se você parar a mesa Educação Nunca fale de banca cheia Como sempre, bem devagar Quando for machucar Feche a dor E só levante se você terminar Seja sempre um bom menino Ô menina E não grite com ninguém Se sempre por favor Obrigado E com licença também Eu vou contar Um, dois, três Você responde Quatro, cinco, seis O seu futuro você pode mudar Vou repetir só pra você decorar Eu vou contar Um, dois, três Você responde Quatro, cinco, seis O seu futuro você pode mudar Vou repetir só pra você decorar Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar